E se seu filho pudesse estudar em uma escola dos sonhos? Um lugar com muito conforto, segurança, qualidade de ensino e profissionais que vão transformar seu filho em um completo cidadão. Colégio Elias Moreira. Matrículas abertas. Formação integral para toda a vida. Colégio Elias Moreira. Há 50 anos o mesmo sonho. Fazer você conquistar os seus. Música